Bom dia, bom dia, saí hoje cedo, deu um rolé né, por precisão, mas meu chapéu, minha máscara, minha brusinha né, não pode ficar de outro jeito né, porque a brusa mora no sol, porque o sol tá muito quente, mas deu um rolé por precisão né, rapaz e aí moreno, como é mesmo seu nome? É bolsonido? É, ou é bolsonido? Você tá dormindo aí de boa, de que que? Ah, que vida boa essa né, ai, 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 meu Deus do céu, que preguiça, seu nome é preguiça né, esse gato é importado ele ó, ele é gato de estimação, é, mesmo bolsonar? Bolsonaro 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 por cima, né? Ai, fresquinha a loa. Obrigada, Senhor, por eu estar viva a loja de vida, né? Sabe que eu sou assim, né, gente? Saiu máscara, álcool gel, chapéu, brusinha pra conservar a minha beleza, a minha pele, né? Que eu me acho linda, maravilhosa. Se eu não me achar, quem vai achar, hein? Tira a minha máscara que eu cheguei, né? Ai, que estresse! Tô sofocada! Meu Deus, não vejo a hora de acabar máscara nesse mundo. Tomara que acabe rápido. Beijo! Abraço, que aqui está muito, ó. Olha a feira, olha a feira! Tô vendendo aqui em casa, ó. Minha velha aí, ó. Tudo daqui da minha roça, daqui do meu sítio, ó. Rapinha, madurinha, da hora aí, ó. Fica assim, partidinha. Já tiro do pé, tudo assim, tudo assim, ó. Amarelinha, ó. Ó. Tudo natural, sem trinco nenhum. Ó o coco, ó o coco. O coco só paga, gelado, paga dois reais. Assim como tá aqui, dois reais não compra mais nada, né? Dois reais. Promoção, promoção. Coco maduro, coco seco, ó. 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 Tudo tiradinho da hora aí, ó. Promoção, ó. Mamão, mamão assim, ó. É um e cinquenta. Promoção. Tudo barato, da hora. Um assim é três real. Ó, que mamão, ó. Três real, três real, aqui em casa, ó. Sem quinto nenhum. Aê, ó. Minha cena aqui em casa. Quem quiser, quem precisar pra comprar. Estou aqui, ó. Vendendo, estou precisando, ó. Não posso ir pra cidade, tenho que vender minhas coisas aqui em casa. Quem quiser, vem, vem, vem correndo, vem, vem correndo, que a promoção é só hoje. Passou de hoje, já é outro valor, outro preço, né? Promoção é só hoje. Porque se passar de hoje, mais um. É, não vou nem falar, fica quieta. O que a boca não fala, o coração não sente, né? Fazer o quê? Isso dessa. Cadê um preste? Epa! Cadê um vídeo? Uma roupinha, né? Pra ficar mais chique, maravilhosa. Né? Tchauzinho. Meus amores, até mais tarde, que eu agora vou fazer comida. Porque já vai dar onze horas, eu ainda não fiz nada. Correria. Ai, graças a Deus, estou bem. Aí, agora, ó. Brigadão, querida. Beijo pra você. Amor, que planta maravilhosa, linda, eu ganhei. Essa muda de planta, já vem dentro da sacola, ó, assim, ó. Estou agradecendo a ela, mas eu já agradeci no coração. Essa daqui também eu ganhei. Ai, quem ama minha planta? Ai, que tudo. Ai, como eu sou louquinha, por as minhas plantinhas. Amo tudo isso, ó. Ai, que delícia. Quando ele vê, assim, ó. Mais assim, ó. Minha, minha. Minhas plantas é minha vida, meu povo. Minhas plantas são minhas vidas. Que eu abraço, mole, eu amo, é que linda. Adoro as plantas. Beijo, que eu sou louquinha. Tchau, tchau, tchau.